Caracu é uma marca de cerveja criada em 1899 na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Durante boa parte do século XX, ela se popularizou como um suplemento alimentar. É verdade, boa parte de trabalhadores, sobretudo trabalhadores braçais como estivadores, operários, utilizavam, ou melhor, consumiam caracu junto às refeições e muitas vezes até substituindo uma refeição. Para deixar a bebida, que já tem um teor calórico e proteico bastante alto, ainda mais forte, eles costumavam acrescentar um ovo inteiro, cru mesmo, e bater tudo no liquidificador e tomar, muitas vezes, como eu disse, substituindo uma refeição. Essa receita se popularizou de tal forma que a própria empresa, na época ainda a marca não pertencia à Ambev, mesmo porque a Ambev não existia, a própria empresa assumiu a receita e acabou produzindo um comercial e um jingle mostrando como se fazia caracu com ovo em casa. Bastava misturar a cerveja com ovo no liquidificador. Esse comercial e esse jingle foram criados no final da década de 50, e, infelizmente, eu não tenho a ficha técnica de quem os criou. Mas a receita, como ficar muito bem explicadinha, e para ela ficar muito bem explicadinha, foi desenvolvido uma animação, um desenho animado muito provavelmente pela Lynx Filme, que era a maior produtora de animações para a publicidade naquela época. O estilo musical escolhido para o jingle foi o tchá-tchá-tchá, que estava em moda no final da década de 50, e acabou ajudando a dar ainda mais graça ao comercial. Vamos assistir o comercial de caracu com ovo direto no final da década de 50. Vamos lá? Vou lhe ensinar uma receita muito gostosa e fácil de ser feita. Pegue um ovo e uma caracu e passa no liquidificador. Tchá-tchá-tchá! Caracu com ovo, nós vamos tomar. Caracu com ovo, nós vamos tomar. Caracu com ovo, nós vamos tomar.